O novo mercado municipal de Caminha foi inaugurado esta manhã. Uma obra aguardada há cerca de 40 anos foi finalmente levada avante. Viemos então falar com os comerciantes e os caminhenses para perceber quais são as sensações vividas neste dia histórico por a Caminha. O espaço que ali estava não tinha condições nenhumas, apesar de existir, mas não tinha condições nenhumas. Inicialmente foi mal, depois quando surgiu a ideia de poder aparecer um espaço novo, foi fantástico. É mais prático ter um espaço lá dentro do que ter uma banca provisória cá fora? Sim, com certeza que sim, até porque a área trabalha completamente diferente e acho que é mais agradável até para o próprio cliente. Tenho fé que vá correr bem, que vá dinamizar, atrair novos clientes, mais clientes, trezer de volta os que deixaram de vir porque acham os contentores muito acanhados, muito pequenos e não convida, não convida as pessoas a verem e assim a exposição ao ser diferente, ao estar tudo amplo à vista do cliente, provavelmente irá melhorar a situação do comércio local. E dos seus clientes, já tem algum, sente alguma ânsia, algum ânimo das pessoas que cá vêm frequentemente? Muita curiosidade, todos têm muita curiosidade. Quando é que vocês vão lá para dentro? Quando é que vocês vão lá para dentro? Está para breve, está para breve, já anda, isto está a arrastar-se alguns meses, mas bem, vamos lá ver. É um momento de muita ansiedade, uma coisa nova aqui no Conselho de Caminha e estamos sempre com novas expectativas para ver o que é que vamos conseguir e que seja melhor para nós, para o nosso trabalho, para o dia a dia. Hoje é um dia muito importante para o Conselho de Caminha, principalmente para a comunidade da Vila de Caminha. Tínhamos aqui um mercado com 40 anos de existência, que era um mercado que foi feito sendo provisório, a ideia era ser provisório. A verdade é que o provisório durou 40 anos e agora conseguimos fazer um novo mercado, um mercado mais condizente com as necessidades atuais, com condições higieno-sanitárias, com amplitude, com dinâmicas, aberto agora para o Rio Minho, que é uma paisagem belíssima, mas também aberto para o coração da Vila de Caminha. Este é um investimento de cerca de 600 mil euros, que aposta principalmente no setor primário, no setor da pesca, onde vamos promover aquilo que é o nosso produto, o nosso pescado do Rio Minho e também do nosso mar, mas também ao mesmo tempo da agricultura. Vamos ter aqui também bancas ligadas à parte agrícola, que promove também o nosso território naquilo da vertente mais interior. Eu espero que este mercado seja um mercado de encontros, seja um mercado de convívio, de produção cultural e produção gastronómica. E isso quer dizer com isto que vamos tentar atrair novos públicos também para este mercado. E a expectativa está muito elevada, porque podemos ver imensa gente já a tentar perceber o que se passa aqui dentro, o que é que vai encontrar cá dentro e, portanto, só podemos augurar tudo de bom. Uma vez que já trabalhou também neste mercado, qual é a importância de haver um espaço grande para que todas possam estar aqui a vender? Não tem nada a ver com o que tinha, que não havia por fim, não havia condições. Eu trabalhava numa banca de peixe da dona Marília, da Ana da Quinta, e por vezes estávamos a lavar as caixas do peixe e chovíamos por cima, não havia condições. Agora sim, penso que isto está bom. Nasci-lhe criado bem caminho, então, qual é a sua opinião relativamente a este novo espaço? A minha opinião é que já foi muito tarde. Já era para ter sido há 40 anos e não foi. Tem estado de João Padre de Ar até que chegou o dia, não é? Havia aqui um barracão, foi provisório, que estive mais de 40 anos no barracão. Isto é mais do que merecido. Se fazia muita falta, gostava, isto era uma vergonha aqui, ao pé da Estrada Nacional, era uma vergonha, gostava aqui um barracão. Era um barracão, foi feito provisório após o 25 de Abril, que não havia mercado. E acha que são dadas as melhores condições agora a quem vem vender e quem vem comprar? Sim, sem dúvida. Tem outras condições, tanto de higiene como de circulação, tudo está muito bom. Se gostou deste tipo de conteúdo, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais ou então em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Obrigada.